Música Acabamos de sair de 40 dias elevadíssimos. Esses 40 dias que começaram em Rosh Chodesh Elul e fomos subindo degrau em degrau até que chegamos no dia de Yom Kippur em que Bezrat Hashem ganhamos o perdão sobre os nossos Averut. Esta energia, esta força, esta elevação que adquirimos, precisamos mantê-la. Agora, precisamos manter esta força e esta energia, continuar com ela o ano todo. Os nossos sábios nos dizem como a pessoa vai saber se o Yom Kippur dele valeu, se ele mantém aquela força, manter aquela elevação espiritual que ele adquiriu durante os 40 dias desde Rosh Chodesh Elul até Kippur. Se ele consegue manter este nível pelo resto do ano, é sinal que o Kippur dele valeu. Rekhador Baruch Hu nos dá mais uma chance para a gente manter esta força. Nos dá uma oportunidade de manter esta energia, este calor, esta aproximação que conseguimos com Boreolam, essa aproximação espiritual que tivemos, cada um no seu nível, ele pode mantê-la por mais tempo. Se a gente conseguir manter os sentimentos, as emoções que nós tivemos no dia de Yom Kippur, no dia de Rosh Hashanah, em Aser Temetjuvá, seria uma boa para o resto do ano manter esta elevação e assim ir subindo de nível em nível. Nossos sábios nos dizem que nós temos, logo em seguida, uma oportunidade única, que é Raga Sukkot. Raga Sukkot, a festa de Sukkot que a Kadosh Baruch Hu nos coloca 4, 5 dias logo depois de Kippur, vem nos ajudar a fortalecer e a manter esta elevação. Em Yom Kippur, em Aser Temetjuvá, todos esses dias, todos estamos tensos, nós fazemos Tjuvá Mirá, Tjuvá por temor, por isso são chamados Yamim Norayim, dias temíveis. A pessoa está com aquela tensão, como vai ser o meu julgamento? Porém, em Sukkot chega o momento da alegria, isso se chama Tjuvá Me Ahavá, Tjuvá por amor. Eu faço Tjuvá porque eu gosto de Hashem, não só porque eu temo a ele. Eu faço Tjuvá porque eu quero me aproximar cada vez mais dele, eu quero se manter unido a ele. Isso como os nossos sábados dizem, Sová Semahot et Panecha, sete alegrias na sua frente. Quais são as sete alegrias? São os quatro meninos do Lulav, Asukká, Hagigá, quando havia o Betamigdash, o sacrifício que trazíamos do Betamigdash, e por final Simhá. O principal elemento de Haggah Sukkot é a alegria, é chamado Zman Simchateno, o tempo da nossa alegria. Então, a Kadosh Baruch Hu nos dá uma oportunidade para mantermos esta elevação, e agora com alegria, com sorriso, com felicidade, com energia positiva para a gente manter a nossa elevação. A gente, primeira coisa, entra na Sukká. O que é a Sukká? A Sukká nada mais é do que a sombra divina. A sombra de a Kadosh Baruch Hu. Então, nós estamos dentro da Sukká, envoltos pela Shekinah, envoltos pela divindade. Aliás, a Sukká e a Mitzvah de Morá em Esraíl, são as únicas duas Mitzvot da Torá, que nós cumprimos elas com todo o nosso corpo. Filim, pôs na mão, Talit, colocamos nas costas. Outras Mitzvot fazemos com outros membros. As únicas duas Mitzvot que fazemos com o corpo todo é Sukká e Morá em Esraíl. Morá em Esraíl, nem todo mundo tem esse mérito. Mas Sukká, todos têm esse mérito. A cada ano, sete dias moramos dentro da Sukká. Há tzadikim, há pessoas que não querem nem sair da Sukká, o prazer que dá para eles a Sukká. A divindade que eles sentem dentro da Sukká. E outra Mitzvah. As quatro espécies. O Hazal dizem no Midrash, dizem o seguinte, A gente consegue imaginar isso? A gente pode conceber uma coisa dessas, de que no dia de Sukkot, nós pegamos as quatro espécies. Nós pegamos como se fossem pegamos a Shem nas mãos e balançamos, querendo nos unir a ele. Querendo nos abraçar, querendo estar perto dele. A Sukká, a divindade em cima, em volta. E o que a gente faz com simchá, com alegria? Nós lemos no Sukkot Halel, Halel completo. Também em Pesach lemos, em Shavuot lemos, em Hanukkah lemos. Mas o Halel de Sukkot tem uma coisa especial. Diz o Yalquit Shimonim. Deixe escutar a sua voz. Me mostra a sua face. Como é essa mostra a face? Quando a gente pega as quatro espécies bonitas. Escuta a sua voz. Me deixa escutar a sua voz. É quando a gente lê o Halel com as quatro espécies. Isso aqui é maravilhoso. Quando a gente fala isso com a alegria necessária. Então isso nos enche de energia e força para continuarmos perto do Boreoram. Com a Sukká, com as quatro espécies e com a alegria de Sukkot. É a forma que a Shem proporciona para a pessoa. Depois de Yom Kippur, depois de 40 dias tensos. Agora você se aproxima de mim com alegria. Você fica junto comigo com alegria. Nossos sábios contam que quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro. A Shekinah, a presença divina, foi embora. Até que Moshe conseguiu o perdão de Am Israel demorou até Yom Kippur. Em Yom Kippur, Deus disse, Salate Kidvarecha. Perdoei conforme suas palavras. Porém, não viram a divindade voltar ainda. Quando é que ela começou a voltar? No primeiro dia de Sukkot. Assim diz o Gaon Mivinah. O primeiro dia de Sukkot foi a comprovação do perdão de Am Israel. Foi aí que a Shekinah, a presença divina, desceu e pairou sobre o povo. Aí que mostrou que Boreolam selou e carimbou o perdão de Am Israel. É isso que veio transmitir a festa de Sukkot. É uma presença divina enorme, imensa, com alegria, com felicidade, que nos proporciona a Kadosh Baruch Hu nesses dias. Deixa eu te ver com as quatro espécies. Deixa eu te escutar com o Halel. Entra na minha casa. Entra na sombra divina, na Sukkot. E assim você estará perto. Você ganha uma energia extra. Essa energia que vai te ajudar a manter a elevação espiritual que você adquiriu durante os quarenta dias, desde Elul até Kipur. Porém, há um momento maior ainda. Há um momento, o ápice da subida. Há um momento máximo da elevação, que é quando chega a Sheminiah Atzeret e Simchat Torá. Aí nós pegamos a Torá, abraçamos a Torá, beijamos a Torá, dançamos com a Torá, cantamos com a Torá, fazemos tudo demonstrando o nosso amor pela Kadosh Baruch Hu, pela Torá. E assim a gente faz com que aquele trio grande, Kuchaberih Hu, Olai Tavei Israel, El Hadhu, a Kadosh Baruch Hu, a Torá e Israel são uma coisa só. São uma coisa inseparável. É uma coisa que não dá para dissociar uma da outra. Nós mostramos para Kadosh Baruch Hu, olha, chegamos nesse momento máximo, depois de uma caminhada de 52 dias que nós estamos com você. Mas a gente diz para Boreolam, olha, nós não queremos agora se separar para voltar só daqui a um ano. Não, 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 não. Nós queremos manter este amor, esta alegria, esta união, esta... junto com Boreolam durante o resto do ano. Chame a Azul que a gente possa pegar uma lição grande dessa ideia de estar sempre conectados com Boreolam e através da alegria, da simchá, que é a pessoa com a simchá pode alcançar níveis espirituais superiores do que se fosse com irá, com temor. A Chubá Meahavá eleva a pessoa e transforma até a Zaverot dele em Mitzvot, porque ele se aproximou tanto de Boreolam. E quando a pessoa consegue fazer a Avodata Shem, o serviço divino com alegria, esse é o máximo que a pessoa pode almejar e querer. Chame a Azul. Desculpe-se em Mitzvot, em Mitzvot.